Vamos embora, vamos embora, estamos em Netuno, uma cidade inteira aqui, uma civilização inteira, recebi as coordenadas duas ilhas, vamos ali, você na estrada, identifique-se, está do lado dos invasores, somos guardiões da última cidade, portadores da lua, temos um inimigo em comum, vemos atrás de algo que chamamos de fel, temos eu, temos muito a fazer agora, mas vamos voltar daqui a pouco, fiquem de olho, terráqueos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa a porta, senão eles vão ficar entrando, eles querem deitar. Está aí os dois. De onde essas coisas horrorosas estão saindo? Parece que não tem fim. Sempre pensamos que só tinha sobrado a gente, a Vanguarda vai adorar saber disso, mas a gente pensa nisso depois, se não detivermos a Legião da Sombra, não vai sobrar nada da cidade para contar a história. Vamos lá. 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 O fio do meu fone se enganarra um no outro Como é que pode uma coisa dessa? Não dá para entender Eu acho que vamos invocar aqui depois Agora que não Guardião, estou aqui em cima. Acho que os cavais sabem que estou aqui Osiris, detectei uma anomalia nos meus sensores. Vamos verificar enquanto a barra está limpa Entendido. Quero dizer pacientemente que o espaço aqui é bem apertado Essa fonte de energia? Isso é incrível! Você pode usá-la Isso é incrível! Ficou-la Não, você está matando Vamos lá. Eu preciso de uma ajuda aqui. Caralho, eu queria me jogar lá para fora. Caralho, eu queria me jogar. O que foi? Caralho, eu queria me jogar. 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 O que é isso? Nem todo mundo tem vidas de sobra. 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 Nem todo mundo tem vidas. Nem todo mundo tem vidas de sobra. Nem todo mundo tem vidas de sobra. Nem todo mundo tem vidas. Nem todo mundo tem vidas. Nem todo mundo tem vidas. Nem todo mundo tem vidas.